Desejo de menina A noite fria, meu corpo quente Bateu saudade, forte da gente E eu que achava que ia ser fácil te esquecer Foi engano, eu não me acostumei Ficar distante de você Solidão faz doer de verdade Coração faz chorar de saudade Se você estiver me ouvindo Volte logo pra mim Porque eu te amo e sem você Não quero mais ficar Solidão faz doer de verdade Coração faz chorar de saudade Se você estiver me ouvindo Volte logo pra mim Porque eu te amo e sem você Não quero mais ficar Não quero mais ficar A noite fria, meu corpo quente Bateu saudade, forte da gente E eu que achava Que ia ser fácil te esquecer Foi engano, eu não me acostumei Ficar distante de você Solidão faz doer de verdade Coração faz chorar de saudade Coração faz chorar de saudade Se você estiver me ouvindo Volte logo pra mim Porque eu te amo e sem você Não quero mais ficar Solidão faz doer de verdade Solidão faz chorar de saudade 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 Se você estiver me ouvindo, volte logo pra mim Porque eu te amo e sem você não quero mais ficar Solidão faz doer de verdade Solidão Coração faz chorar de saudade Se você estiver me ouvindo, volte logo Pra mim Porque eu te amo e sem você não quero mais ficar